Eeeh, 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 Boiada! Nós estamos aniversariando nos dez anos e agradecendo ao público moçanoense do Brasil inteiro com esse sucesso que vocês estão vendo. É uma tradição que já vem de muito tempo, do meu avô, mesmo do meu pai, que está chegando agora na gente. Vamos pegar com muito orgulho, mas já vem de muito sucesso, de muita luta, de muito trabalho, de muito esforço, de muita parceria, certo? E fazendo sempre com muito amor, com muita luta, para orgulhar vocês como vocês estão ouvindo aí hoje. A vaquejada é muito boa, dez anos de sucesso, organização dez, parabéns meu amigo Fabinho Cossinho, o Fabinho Cossinho, o Fabinho Cossinho, a cada ano vai melhorando muito mais, garota safada hoje vai botar para quebrar tudo. Eu quero agradecer a todos, porque a vaquejada está muito boa, cada ano fica melhor. A emoção para a Moçanó, é uma grande vaquejada. Parabenizar os meninos, uma família, uma vaquejada grande no Brasil, com uma festa, com uma gente, né? Sucesso, o povo de Moçanó é prestigiado, a cada ano só crescimento e as melhores vacunações. O Grupo Cossinho cuida muito bem desse parque de vaquejada, que pensa nas duas, é de abril e outubro, está aí o sucesso, mais um grande sucesso. É, mais um ano de sucesso, a vaquejada do Pocinho Parque é sempre sucesso. É, cada ano melhora a expectativa, é só sucesso, é só alegria. Maravilhosa, dá uma estrutura perfeita, a gente vê um pregasteção de festões, perdendo tudo. Vai! Oh, manda boa! Ou seja, agora eu sempre vio proteins, não me ligou? Vai! Fico legal! É, madrugada, aí eu atominho sozinho, só não arrependo a tempo de esquecer. O slipping não consigo, parece o castigo, tudo me faz lembrar você. O meu está morado, se a razão, se ver, se amando E eles estão de você Aventar a saudade, a tristeza, ninguém vai do que fazer Vou só querer lembrar de você O seu ver, o ver, o ver, o ver com você Essa banda é da nossa cidade e pode ter certeza que está presente na maior vaquejada do Brasil Balança e Menina, Mariana de Souza, meu amigo Dando em Play A vaquejada, mais do que nunca, é um evento cultural na cidade de Mossoró As pessoas se reúnem e também prezam pelas bandas locais No caso, a banda Balança e Menina Seja bem-vindo ao nosso programa mais uma vez Obrigada, meu amor Sempre um prazer participar dessa festa linda A galera interagindo com a banda Agora, nosso novo vocalista de volta à casa, né? Dando em play, estourado A gente está muito feliz, trabalho novo, CD novo, turma nova Então, estamos plantando ainda e pretendemos colher muitos frutos Pode ter certeza, Daniel Daniel, está na vaquejada, você que tem a sua história Foi ao Ceará, veio com mais ideias Veio com um currículo preenchido O tempo que você viveu no Ceará E essa nova fase da banda Balança e Menina Proporcionou o que para a banda e para a nossa cidade? Proporciona mais profissionalismo, lógico Cada dia que a gente vive, a gente aprende mais E o Ceará me trouxe com muita coisa boa Quero parabenizar a três amigos aí, a CD, pelo carinho Continuamos sendo grandes amigos aí, apesar de não estar mais no grupo Mas estou feliz de voltar com a Balança e Menina Parabenizar o Luciano da Jodiz, o trabalho que a gente está fazendo Muito maravilhoso Parabenizar você, Raíl, Espaus na TV Sempre dando essa oportunidade maravilhosa de expressar o nosso trabalho para vocês aí de casa Então a gente fica muito feliz de fazer parte da carreira do Pocino Uma das maiores carreiras do Rio Grande do Norte Agradecer o Fábio Pocino, o Júnior Pocino, o Fabinho Pocino E dizer que amanhã estamos gravando o nosso CD Segundo CD ao vivo no Bar do Vaqueiro Todo mundo de casa é convidado Parabenizar você, você é um cara maravilhoso Um cara que todo mundo que me conhece de perto sabe a potência que você tem E o trabalho que você está exercendo na TV E cada dia crescendo Obrigado, Raílson Está feliz? Muito feliz Agradecer só a Deus por tudo Por isso eu tenho um tempo e não consigo te esquecer Eu sei que eu quero dar as palhares de perdão Por isso eu louco, você Se eu tenho um tempo e despertando no meu coração E eu não disse em você Que tem todas as pessoas que eu errei Vai nos amassos, mas tem o que tem o calor do seu Parabenizar você, de fim, de fim, de fim, de fim, de fim, de fim, de fim Eu só terei me lembrar Pode perder Por isso eu tenho um tempo e não consigo te esquecer Pule seu pego vego 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 você Pule seu pego vego 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 Pule legal Vire aqui sai da minha irmã Não há muito mais Eu já sou legal, ou não Quando se foi, levou a minha casa Porque não anda atrás, não me lembrou A gente se liga e dizem que não vai parar Não há tempo mais, eu já sou legal Eu já sou legal, levou a minha casa O meu amor, o meu amor O mundo quer me pedir Mediçada de meu caminho O mundo jogou tudo a cabo Mas eu e eu me perdi O mundo quer me pedir Galera do camarade, morra no sítio O mundo jogou tudo a cabo Mas eu e eu me perdi A versão, a versão O caminho é o caminho Mas eu e eu e eu mito Nada tem esse Meu Deus, defende a cabeça O Brasil Começam, aumbsma E eu te lembro O Brasil Começam Com os mecanismos Sem como no sítio Tá parecido Vamos gerar O Brasil Começou O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil samh É alívio que meu filho证 É alívio que meu filho um o o a A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL